Transformação digital, esse é o nosso tema desse vídeo. Lembrando que se você gosta do assunto, dá uma clicada no joinha, clica em inscrever-se, clica no sino para você ser atualizado do que a gente está falando aqui. A cada vídeo novo você vai ser notificado pelo próprio YouTube. Legal? Então vamos adiante. Transformação digital, o que isso tem a ver com você? Vamos lá. Imagina que você, 20 anos atrás, estava dirigindo o seu táxi, bem tranquilão, de repente você começou a ver pessoas pedindo táxi por aplicativo. Bom, que diabo é isso? Bom, isso deve ser uma coisa passageira, né? Esse negócio de novidade, eu não estou nem aí, vou continuar dirigindo meu táxi. O que aconteceu algum tempo depois? Depois, esses caras aqui estavam reclamando do de lá, né? Que estava dirigindo via aplicativo. Quem foi esperto e estava aqui, migrou, pulou para lá, começou a dirigir no aplicativo, vendeu a sua licença enquanto era tempo, enquanto tinha valor, né? E já começou a atuar em outra área, né? Usando aí os aplicativos e já tendo retorno tangível em relação a isso. Quem ficou aqui, quem bateu o pé aqui, manteve a retaguarda do negócio. Quem ficou aqui se ferrou, né? Ficou num mercado que realmente não funcionou e que hoje passa por graves, por sérios problemas. Afinal, quando você desce no aeroporto, você prefere pegar aquele táxi que está ali na porta do aeroporto te esperando ou você chama por aplicativo? Eu já há muito tempo só chamo por aplicativo, a não ser que eu não tenha na hora ali um celular para pesquisar alguma coisa. Se não, eu fatalmente vou chamar o aplicativo, tá? Estou falando de Uber, 99Taxi, Lyft, qualquer outro que você conheça. Mas a gente volta ao tema transformação digital. Como é que essas empresas, grandes empresas de táxi, o próprio taxista poderia ter sobrevivido a isso sem ser tão impactado? Será que ele tinha condição de ter uma leitura do mercado? Ele precisava apenas de um conceito, tá? Que é o conceito que vai reger o mundo dos negócios pelo próximo ano. Pelo próximo ano não, pelos próximos anos. A gente vai ter realmente um turbilhão de novidades, como isso está acontecendo agora, só que isso vai ser acelerado. Vem aí uma palavrinha que é a computação quântica. Hoje a nossa computação funciona na base de zero ou um. Isso é toda uma organização computacional é baseada nisso. O computador quântico já não vai ter mais essa questão. Ele vai poder fazer cálculos muito mais acelerados, vai ter um armazenamento muito mais superior. E você, com isso, vai viabilizar algumas tecnologias que a gente nem imagina. Mas, que por exemplo, a inteligência artificial, que demora certo tempo para ser processada, e hoje, em alguns momentos, é um pouco inviável, por conta desse poder computacional, vai ser muito mais elevada. A gente vai poder, por exemplo, ter um computador muito mais inteligente, preparado para fazer certos tipos de cirurgias. Vai ter um computador muito mais inteligente e autônomo na hora de dirigir um carro, de dirigir um avião. É muito provável que os nossos filhos achem uma loucura o que a gente faz hoje de dirigir um carro. Ele vai se sentir muito mais seguro, né, dando aí o carro nas mãos de um robô. Também é provável que os nossos netos achem muito diferente a questão de você ser operado por um humano. Como assim a taxa de erro é muito alta? Você vai ter um robô que tem uma taxa de erro de 0,0,1%. Quer dizer, é uma taxa de erro quase inexistente. Então, a transformação digital vem realmente para desmistificar muita coisa que a gente tem em mente e transformar toda a nossa realidade. Existe um framework que eu fui buscar no MIT, que falam dos ecossistemas de inovação, como é que você pode se aproximar do mercado de startup para fazer o teu dever de casa e saber o que está acontecendo. A gente está criando também uma imersão que vai ser baseada na China e no Vale do Silício, com apoio de profissionais de ponta que entendam esse mercado e que possam te passar insights de como agir. E a gente tem baseado também um estudo no material do Geoffrey Moore, através do Cruzando o Abismo, do próprio Eric Reis, do Startup Enxuta, do Steve Blank, que é mentor do Eric Reis, e das pessoas que você está vendo realmente fazerem a diferença nesse mercado. Se você quiser saber um pouco mais, esse vídeo é só um insight do que está por vir. E realmente a gente vai fazer uma grande revolução no sentido de como você vai aproveitar as oportunidades que estão pintando aí também com essas novas tecnologias. Espero que você goste. Aproveite. Aproveita também para comentar aqui, falar o que você sente a respeito desse tema, para a gente entender como a gente pode te ajudar e que tipo também de conteúdo vai te ajudar mais a definir a tua atuação, o teu trabalho nesse novo momento da economia e que vai ser tão impactante e já está sendo na realidade de muitos mercados.